E aí, bora resolver a questão 34 da UFO sobre cotas? É, vem comigo depois da vinheta. Fala, sua louca, seu louco! O prof. André do História em Casa nessa resolvidinha do saber, porque a gente vai aí pra mais uma resolução, então, da UFO, da Universidade Federal de Uberlândia, mas antes, é claro, já dá o like no vídeo, se inscreva no canal, se não é inscrito, ativa o sininho, segue a gente em todas as plataformas, dá o like já, eu sei que você vai esquecer no final lá, e ativa o sininho, se você não ativou ainda. E se inscreva no canal, se não é inscrito, e deixe o seu comentário aí pra ver se você tá acertando essas questões, se você achou a prova muito difícil aí, prova de história, mas a prova no geral também. Bom, vou me diminuir aqui, depois a gente faz uma alteração aqui pra melhorar a leitura, mas vamos começar ali. Tá aqui pra vocês a política de cotas, peraí que eu acho que eu errei aqui, a política de cotas, agora voltou, agora sim, voltou aí, né? A política de cotas, então já começa, já com o texto aqui, faz parte das chamadas ações afirmativas, criadas com o intuito de, aí tá, reparar, deixa eu só sair daqui da frente, tô meio perdido aqui, ó, de reparar ou recompensar, então, ó, intuito de reparar ou recompensar desigualdades sociais, históricas e discriminações sofridas por uma parcela da população. Então, aí, ó, né, reparar ou compensar desigualdades históricas e discriminações sofridas por uma parcela da população, sejam relativas à etnia, gênero ou classe social, entre outras questões. Tá aí, sobre a política de cotas, assinale a alternativa incorreta. Então, lembra que ele quer que você, né, aprova e ela quer que você assinale a alternativa incorreta, errada. Então, lembra que se são quatro alternativas aí, você tem, né, segundo aí o pensamento corrente, segundo a ciência, né, três alternativas corretas, mas que no contexto do exercício são incorretas, porque justamente a correta é incorreta, correto? Espero que você tenha sacado aí. Mas, vamos lá, ele quer a incorreta, errada. Alternativa A. A política de cotas faz parte de uma política pública de reparação em relação, entre outras coisas, ao passado escravista. Hum, interessante essa aí, né, isso tem a ver com etnia, de repente, essa aí já começa. Bem interessante, já diria o cowboy e o garoto vaca. Hum, mas vamos ler, né, vamos lá. As ações afirmativas enfrentam um passado de discriminação e apresentam, e aí eu já ia errar, né, porque se elas estão interessantes, elas estão erradas, né, tá bom, calma, mas vai lá. As ações afirmativas enfrentam um passado de discriminação e apresentam uma perspectiva futura de transformação social. Sim, né. Alternativa B também está correta, portanto, a gente não assiná-la. Agora eu vou sair aqui da frente e vou para esse... Vou ficar mais perto aqui da minha representação aqui, cartunesca. Mas vai lá. Letra C. A política de cotas compõe um conjunto de ações afirmativas, sim, porque é o que ele falou ali, de caráter reparador, utilizada exclusivamente no Brasil. É só no Brasil? Eu acho que não, né. É claro, se, de repente, a gente dá uma confirmada aí, mas acredito que não, né, até exista em outras aí sociedades, né, em que a situação, de repente, ou da escravidão ou do segregacionismo racial foi muito forte. Então, acho que, por exemplo, esse tipo de sistema, né, de reparação deve existir ou existiu, né, em algum nível, nos Estados Unidos, de repente, ou na própria África do Sul, né. Então, falar que é exclusivamente no Brasil, acho que está errado. Então, alternativa C, já diria o cabó e o garoto vaca, essa, hum, interessante, porque estaria incorreta, portanto, correta. Mas... A letra D. As ações, né, então, vou tirar aqui o exclusivamente, né. As ações afirmativas buscam acelerar o processo de igualdade substantiva dos grupos socialmente vulneráveis. Sim, acredito que sim, né, portanto, a alternativa D também está incorreta, né, porque ele quer a correta, né, que é incorreta. Não, calma, não. Eita. Lembrando que ele quer a incorreta, a incorreta é a alternativa C de corretamente errada, aí, né. Então, a alternativa correta, que era incorreta, a alternativa C. Apesar de explicação um tanto quanto confusa aí se ficou, mas espero que você tenha acompanhado que ele queria justamente, né, a alternativa errada aí sobre, né, o sistema de cotas. Mas é isso aí, espero que você tenha gostado da resolução do exercício aqui. E, de novo, se você ainda não deu like, dá o like aí no vídeo, se inscreva no canal, sem inscrito, ativa o sininho e até a próxima resolução com o próprio André do História em Casa aí. É isso aí, até mais, falou, valeu.